E aí galera, beleza? Eu sou com vocês, aqui é a Kaysi e com todos os amigos mais vídeos aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês, isso mesmo que vocês estão pensando em Mais uma querida historinha de gacha para nós reagirmos juntos E antes de começar a reagir, não poderia faltar o nosso super desafio Que vocês estão curtindo bastante e que me deixaram umas ideias bem loucas nos comentários Inclusive, se você quiser deixar alguma ideia de desafio aqui nos comentários Fica à vontade porque eu posso estar pegando o seu comentário para estar usando como desafio, fechou? Bom galera, o desafio de hoje eu quero ver quem consegue deixar o like em 3 segundos com um beijinho E se eu ver, se eu dar um beijinho no like Quero ver quem vai conseguir Se você conseguir, você vai comentar aqui embaixo que conseguiu Que eu vou deixar um coração no seu comentário, fechou? Então vamos lá galera, prepara Vou contar até 3 Prepara aí o beijão que agora hein É 1, é 2, é 3 e conseguiu! Ó, se você não tiver conseguindo não tem problema nenhum Você deixa o dedão no like que vai me ajudar da mesma forma E comenta aqui embaixo que esse desafio foi difícil Que você gostaria de fazer outro Que eu vou estar lendo no seu comentário também E não se esqueçam galera de deixar histórias novas para eu reagir Eu estou vendo muitas histórias repetidas Aqui inclusive tem uma playlist com todas as histórias reunidas E vai estar aqui no primeiro comentário fixado Mas sem mais enrolações, vamos à história de hoje Que é até que a história se repita Mano, ficou bem redundante isso Mas a história repetida já há algum tempo Só que tinha outras historinhas na frente E agora sim chegou o dia dessa E eu quero muito saber do que se trata essa história Então o contato é 3 e vem comigo reagir É 1, é 2, é 3 e começou! Uou! Era uma vez Hum! Em um lugar Não tão distante Uou mano! Já gostei dos efeitos galera! Dois reinos O reino de uma espécie rara de demônios E o reino de lobos vermelhos Esses dois reinos viviam em paz Até que ambos deles descobriram uma nova terra Que aparentava ser encantada Uou! Caraca! Os dois reinos queriam governar essa terra Mas não queriam dividir com mais nenhum reino Então... Eles entraram em uma guerra! E essa história começa com a rainha do reino dos lobos Carme Nossa! E o futuro rei do reino dos demônios Kuri? Mano! Que doideira! Carme e Kuri queriam acabar com essa guerra Então certo dia Carme, rainha dos lobos Convidou Kuri para seu reino Para tratar de negócios e acordos Hum! Uou mano! Só que o inesperado aconteceu! É bom que você chegou! Senhorita! Olha, já basta dessa guerra Não acha que está na hora dessa rivalidade acabar? Hum! Eita! Eles a primeira vista se apaixonaram Um pelo outro Em breve você será reino Não acha que quando se tornar um Não poderíamos fazer um tratado? Você tem razão! Essa guerra é uma loucura Cidadãos inocentes morrendo sem motivo É torturante ver isso E não poder fazer nada Hum! Uau! Não sabia que o príncipe do submundo Era tão sentimental Com todo respeito Com todo respeito Gente! Vai branquear grandinho! Opa! Temos um acordo? Sim Rolou uma química aí Rolaste uma química Não estrague tudo Viu? Deixa de ser idiota Bom, felizmente tem um hora Eu preciso retornar ao meu reino Que bonitinhos É assim Escondidos Começaram a sair E a terem um caso Uou! Ui! Você me promete que irá me amar Até o fim dos tempos? Ah, mano! Que fofinhos! E a cada dia Eles se apaixonavam Cada vez mais Nossa, mano! Mas Carmen acabou engravidando de Corey E o reino de ambos Acabou descobrindo esse relacionamento E assim Sem mais nem menos Eles foram separados Por seus pais Ai, caraca! Puxa vida! Eles cresceram Carmen agora é uma rainha Série e respeitada Rory finalmente Assumiu o trono De seu reino E agora também é rei Ele está entre os Cinco melhores reis Da história Oh my god Mas eles não são E jamais serão os mesmos Carmen guarda Um ódio Terrível Por toda a sua família E despreza Os lobos De seu reino Ela virou uma pessoa Arrogante e fria E completamente Desacreditada Velho, olha só O que que Mano Fizeram com eles Mas Ela é doce Amável Tua filha O ser mais desprezável Do reino Por ser metade Demônio Oh, tadinha Mano Oh Isso ouviu Filha, eu estive pensando Na bandeira do reino E tive a ideia De mudar O navuzelo um pouco Disse pra bater A porta antes de entrar Ah Pra que agredir Ah, desculpa Meu amor Esqueci Pois bata Na próxima vez Se não mandarei Os guardas Te expulsarem Você não faria Isso com a sua mãe Eu não tenho mãe Ela morreu pra mim Ela morreu Desde que destruiu Minha vida Fique de olho Na Yoko Pra mim Eu vou pegar Outra chupeta Tadinha Meu Deus O que ela tá fazendo Com a menina Socorro Tive uma ideia Tô em choque Apareça logo Eu sei que você está aí Realmente Parece que alguém Aceitou meu plano Eu não aguento mais Essa pirralha Você havia dito Que tinha uma ideia De como sumir Com essa criança E dela O que você vai fazer Com ela Isso O que você fez Não se preocupe Se possui uma forma De portal Porém ele está E a pirralha Será transportada Para um lugar Aleatório Do Universo Gente Absurdo Meu Deus Vai que tem Padre sol Aqui Joga uma criança No poço Oh my god O cara tá andando De olho fechado Onde é esse? Está ferido Caraca Ela está gelada Oi criaturinha Sai da minha cabeça Um bichinho estranho Ok Sai da minha cabeça Sai Sai Tá boa O que você come? Hum Sucrilhos Prutas Prutinhas O pé Maçã Prutadinho Legal Está coitada Já comeu Eca Que cheiro de Alguém foi Estotou Agora você Precisa de um nome Yoko Então seu nome Será Yoko Carne O que aconteceu Querida Mãe Você viu A Yoko Eu não a encontro Ela desapareceu Filha Por que gosta tanto dela Ela é a ovelha negra Da família do reino O que? O que você quer dizer? Olha Ela é uma aberração Deixa os cidadões com medo Porque ela passa de uma aberração E acho até que foi bom Ela sumir Viu? Eu sempre soube Que você não gostava dela Foi você que sumiu com ela Não é mamãe? Xiii Descobriu tudo Mano Meu Deus O que ela está fazendo? Jesus do céu Misericórdia Um mês depois Na terra Yoko Hora de acordar Amiguinho Yoko Quando você Aprendeu a andar E Impressão Ou você cresceu Um pouco Muito Ai 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 Ok Yoko Você tem De uma hora De uma hora Para a outra Que sido assim Sem mais nem menos Yoko Desce daí Agora E os dias Tadinho 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 de graça Tadinho 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 de graça Eita Laceira Sobrou Pro Meu Deus A Yoko Morder Yoko Yoko Que eu Esquece Só não sai De perto De mim Hum Não saio De cima De você Se me derrubando Que é meu Tá bom Mulher Eu não Eu não Entendo Vocês Ficam Tanto Não porque Nenhum Tinha coragem Para sumir Vá ver E o Tadinho Aude Que Deus Te ajude Mentira Não desencalhou Primeiro Que eu Cala a boca Kussu É Hoje Você tá mais Tadinho Que normal Mas que não é possível A Ju só pode estar Na TPM Hoje Ela tá chata Pra caramba Lavaca Mas quem é Essa Rei Essa é É Minha irmã Postiça Segundo grau Olha Eu acho Que isso Não existe É claro Que existe Eu me chamo Yoko Kussu L E pode me chamar De Ju Entendi Então ela fazia curso Em outro estado Só que quando ela terminou Voltou para Tóquio Isso Ela é bem fofinha Mas ferrasa Por vestido de merda E em casa Então Yoko O que você achou da escola? Bem interessante Que bom Bem Eu vou fazer o almoço Tá acontecendo O que é que são eles? Mentira Oh my god Galera Vai ter uma segunda parte Meu deus do céu Velho Eu queria muito saber O que que iria acontecer Com a Yoko Nossa Se vocês querem Que tem uma segunda parte Deixa muito O like Que é muito importante O apoio de vocês E se você não é inscrito Se inscreva No botãozinho Vermelho aqui embaixo E marcar o sininho Para você não perder Nenhum vídeo Pois é vídeo novo Todos os dias A partir das 8h20 da noite Aqui no canal Fechou? Então é isso galera Muito obrigada a todos Por vocês assistindo até aqui E até o próximo vídeo Fui!